Saudações, eu sou o Android, nesse vídeo eu vou fazer os alienígenas que derrotariam o céu, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Pesce que Dust, basicamente ela não tem atributos físicos nem sequer tamanho para lidar corpo a corpo contra o céu, mas sua habilidade de jogar no pó mágico simplesmente faria o céu dormir, ele só precisaria respirar esse pó mágico e então cairia no sono e estaria à mercê de Pesce que Dust. Grava Attack, talvez o alien mais controverso dessa lista, pois muitos podem argumentar, ah mas Goku e Vegeta estão acostumados a lutar com várias vezes a gravidade da terra, logo o céu por ter o DNA dos dois também aguentaria, mas ainda assim a gravidade que o céu pode aguentar é inferior a Goku e Vegeta atualmente. Ou seja, céu não conseguiria resistir a boa parte dos ataques de gravidade do Grava Attack, principalmente se ele infligisse uma gravidade equivalente a de um buraco negro, e se caso o Grava Attack tivesse algum treinamento, ele poderia fazer um Quasar, coisa que nem mesmo Goku e Vegeta já demonstraram resistir. Gigante, perdoe o trocadilho não intencional, mas o gigante tem uma imensa vantagem contra o céu, pois ele tem uma grande força, durabilidade, uma velocidade considerável, além disso ele tem a capacidade de manusear as tempestades cósmicas, em especial um raio cósmico que poderia vaporizar o céu, impedindo que ele pudesse regenerar e muito menos sofresse um Zenkai. Podrão, enquanto que da Pesca e Dust o pessoal pode argumentar falando, ah, mas o céu não respira, porque ele não é humano, não sei o que mais, mas com o Podrão não existe essa desculpa, pois o Podrão pode muito bem criar um gás que seja efetivo, único e exclusivamente contra o céu, e não teria como dizer, ah, mas o céu não respira, pois o gás poderia ser personalizado para ele nem sequer precisar respirar, só entrar em contato já seria efetivo. Fantasmático, a invisibilidade do Fantasmático não seria útil contra o céu, que talvez pudesse sentir o seu Ki, mesmo sendo um Ki bem baixo, porque Ki é uma energia vital, mas enfim, mas ainda assim, a intangibilidade do Fantasmático seria muito útil contra o céu, já que ele não consegue tocar em seres intangíveis, e ele também não consegue ficar intangível, assim como a habilidade de possessão simplesmente seria efetiva contra o céu, que nunca demonstrou imunidade ao controle mental e muito menos possessão astral. Espantoide, de fato, fisicamente falando, o Espantoide não é páreo contra o céu, mas se ele mostrasse o seu rosto, simplesmente o céu ficaria paralisado de medo, trauma, nojo, náusea ou qualquer sentimento negativo, ou seja, o céu só precisaria olhar para o rosto do Espantoide, e quando ele olhasse para o rosto do Alien, ele pararia de lutar imediatamente. Contratempo. Mais uma vez, o contratempo não tem tantas vantagens físicas contra o céu, mas sua habilidade de cronocinese, ou seja, a manipulação do tempo cronológico, faria com que ele vencesse o céu, pois ele poderia convertê-lo ao pó, poderia fazê-lo voltar a ser aquela larva estranha, poderia prendê-lo no loop temporal, poderia desacelerar o corpo do céu, permitindo que ele não fosse atingido por nenhum golpe, assim como acelerar o próprio corpo para que o céu não fosse capaz de reagir, poderia paralisar o tempo para talvez ganhar uma vantagem lá. O céu dispara um Kamehameha, aí o contratempo para o tempo, pega o próprio céu e coloca ele na frente do próprio Kamehameha, e vai ressaltar que se por alguma razão o Bio-Android conseguisse vencer o Alien, ele poderia voltar no tempo quantas vezes for necessário para conseguir vencer o Bio-Android. Alien X, o mais óbvio dessa lista, o Alien X simplesmente destruiria o céu, porque ele pode manusear tempo, espaço, realidade, quase que a seu bel prazer, ele já foi capaz de reconstruir o universo, fica subentendido que ele também possa destruir o universo, e se brincar, o multiverso inteiro com alguns pensamentos, pode se multiplicar, pode fazer um buraco negro, se move em velocidades extremas, é tão forte capaz de destruir planetas e asteroides com muita facilidade, pode se regenerar, pode ficar maior que uma galáxia, pode reverter coisas no tempo, qualquer coisa que ele julgar necessário vai derrotar o céu. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e deixe o like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal, também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Android, tchau!